Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e hoje a gente recebe os desafios da semana 5 do passe de batalha. E nos desafios de hoje você vai precisar vasculhar 7 baús no litoral límpido, eliminar 3 oponentes na via do verejo, utilizar um vidro de vagalumes ou pistola sinalizadora na cidade da cordilheira. E pra esse desafio você tem uma opção que é encontrar a pistola sinalizadora, ela fica disponível no chão do mapa, em lugares aleatórios ou dentro de baús. E a segunda opção, que pode ser um pouco mais complicado por ter um número mais limitado, são os vagalumes. A princípio os vagalumes aparecem em lugares aleatórios no mapa e até onde se sabe, durante a noite, quando a partida acontece na noite, é quando você pode visualizar melhor e encontrar mais vagalumes. Mas sempre que tem um desafio com algum item específico, o Epic Games aumenta o spawn rate deles. Então ao redor da cidade da cordilheira você vai encontrar vagalumes, como por exemplo aqui nesse vídeo que eu gravei, você pode encontrar nesses três locais. Dois deles aqui, um de cada lado da van do respawn, mais pro lado do fim do mapa, e o outro você encontra próximo ao Lago da Preguiça. Esses então são três dos locais que você pode encontrar um vagalume, lembrando que eles não aparecem sempre no mesmo local. E você também pode, é claro, pegar esses vagalumes em outra parte do mapa, ou uma pistola sinalizadora, e ir pra cidade da cordilheira e então utilizar eles. E um detalhe pra esse desafio, no modo Equipe Tumulto, pelo menos até agora, os vagalumes não aparecem. Então pra esse desafio, se você não quiser usar pistola sinalizadora e sim um vagalume, você vai precisar entrar no modo Solos, Duplas ou Esquadrões. No quarto desafio, você precisa pousar no iate e ficar entre os 25 melhores, ou seja, você precisa pousar no iate e sobreviver até que tenha mais 25 jogadores no mapa com você. Você precisa, no quinto desafio, pescar 5 peixes no Penhasco Praiano. E o Penhasco Praiano tá sem nome no mapa, mas é esse local aqui, ao lado de Chaminés Chamuscantes. E pra ficar mais fácil esse desafio, na frente do Sticks, o restaurante, você encontra esse lugar aqui, chamado Cap'n Carpe. Basta você entrar nele, você vai encontrar uma série de barris cheios de varos de pesca pra que você conclua esse desafio mais rapidamente. E ao redor você encontra também diversas poças com peixes, onde você pode encontrar os 5 peixes. Você precisa também aprimorar uma arma nas fontes salgadas. Pra isso, você pode utilizar uma das bancadas de aprimoramento de fontes salgadas, ou utilizar uma bancada de aprimoramento portátil que você encontra em baús ou espalhados pelo mapa. No penúltimo desafio, você precisa coletar anéis flutuantes nas Chaminés Chamuscantes. E os 4 anéis flutuantes disponíveis nesse local estão todos no céu. Pra isso, você vai precisar, então, pegar eles na descida do ônibus de batalha, ou depois de utilizar o jato de ar das Chaminés Chamuscantes. E esse daqui é o local dos 4 anéis flutuantes que você encontra. E por fim, no último desafio, você precisa vasculhar 7 caixas de munição na Fortilha, nesse local aqui. Então, esses são os desafios da semana 5 do passe de batalha da temporada 3. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Então, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!